Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas de como fazer a chapinha perfeita eu trouxe um segredo poderoso pra quem aí sofre na hora de fazer a chapinha o cabelo fica feio, fica ressecado, não fica bonito e você acaba molhando então se você quiser conferir as dicas é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, então antes de começar eu já quero te convidar a você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito clica em inscrever-se aqui embaixo no botãozinho vermelho já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui então já pega a caneta e vamos lá pra primeira dica a primeira dica pra uma chapinha durar bem durar mais tempo, mais tempo sem ficar oleoso é aquela dica de lavar bem o cabelo às vezes, olha gente, tem gente que vai no salão só pra lavar o cabelo tem mulher que vai no salão só pra lavar o cabelo por quê? porque percebem que a lavagem de lá do salão dura mais tempo e demora mais pra ficar oleoso por quê? porque eles lavam bem o cabelo então vamos lá pra algumas dicas de como lavar o cabelo corretamente aplicando shampoo só na raiz do cabelo você não precisa aplicar shampoo daqui pra baixo por quê? porque a espuma que o shampoo vai fazer na raiz é mais do que suficiente pra limpar o restante do teu cabelo se você aplica shampoo nessas partes do cabelo você vai ressecar, vai dar ponta dupla vai ficar quebrando com mais facilidade porque ele resseca muito, muito mais então, outra dica pra lavar o cabelo no mínimo, lave duas ou três vezes sempre aplicando o shampoo só na raiz como eu já falei se o cabelo é mais ressecado uma dica bem importante é você fazer um pré-pull agora vamos pra segunda dica antes de fazer a chapinha no dia que você for fazer a chapinha é importante você fazer uma hidratação então, quando você faz essa hidratação antes o que você tá falando com o seu cabelo? ó, tô te devolvendo os nutrientes a água necessária porque daqui a pouco eu vou fazer a chapinha e ela vai naturalmente tirar a água do cabelo só que aí ele não vai ressecar porque você já fez uma hidratação antes essa é a grande dica você vem e faz uma hidratação essa máscara aqui eu super recomendo porque ela deixa o cabelo muito sedoso muito brilhoso e muito gostoso ao toque muito maleado então vamos pra dica número 3 é muito importante também você utilizar uma proteção térmica por quê, gente? porque se você não usar o seu cabelo vai ressecar vai dar ponta dupla vai ficar feio vai ficar poroso porque você não protegeu ele do calor que você vai jogar em cima dele então, primeiro use proteção térmica, tá? eu sempre utilizo esse daqui que é o Absolut Home da Prohal é uma máscara em spray porém é um levin também ele é multifunções e ele tem 12 benefícios tem resenha no canal só dele confere aí pra não ficar muito longo o vídeo eu vou ver se eu deixo aqui linkado pra vocês assistirem depois, tá? você usou o protetor térmico fez a chapinha quando você termina de fazer a chapinha você vem utilizando um finalizador no caso, esse daqui é o Absolut On a família Absolut On cresceu antes era só esse aqui agora nós temos o Cero, tá? o Cero Absolut Oil então, ele é um olhinho pra mim aplicar aqui com vocês então, eu gosto de utilizar duas gotinhas e a forma de utilizar é dando uma pré-aquecida na mão joga o cabelo pra trás primeiro você aplica no crescimento de ponta porque aí o excesso fica mais pro crescimento de ponta o que sobra você vem e aplica na raiz do cabelo eu gosto muito dele, gente porque ele realmente ele baixa muito o frizz vou aplicar aqui e vou mostrar o cabelo pra vocês ó como ele já dá um brilho super bonito ele realça muito o brilho do cabelo a sedosidade e é muito bom porque ele recupera o cabelo danificado e o brilho a sedosidade a visuosidade que ele dá pro cabelo maravilhoso arrasaram nesse lançamento muito bom então, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos esses produtos onde vocês podem encontrar, tá? a dica número 4 você já ouviu falar muito mas às vezes você nem deu crédito não faça chapinha todos os dias se você é muito viciado em chapinha quer muito que o cabelo fique com a raizinha alisada a raizinha baixa eu te indico você fazer logo uma progressiva é só você utilizar uma progressiva de boa qualidade uma progressiva orgânica porque aí ela não vai ter formol e ela vai alisar o seu cabelo e quando você lavar você não vai precisar fazer chapinha porque ele já seca lisinho eu posso dar uma dica pra quem não sabe qual utilizar essa daqui é a Select One tem resenha dela no canal ela é muito poderosa faz um realenamento capilar uma cristalização térmica também tem vários olhos embutidos nela da Prohal também então o resultado é muito bom se você faz chapinha todo dia o seu cabelo é ressecado é poroso é danificado e tem de muito dá muitas pontas duplas que é o cabelo o fio se partir em dois e ir abrindo abrindo até a raiz dica de número 5 faça pelo menos duas reconstruções ao mês no seu cabelo o cabelo que usa chapinha ele perde nutrientes perde água se você faz uso dela indevido todo dia sem utilizar proteção térmica ele perde até massa então por isso é importante você fazer duas reconstruções no mínimo uma máscara reconstrutora que é super boa e eu super recomendo essa aqui a X-Extreme Repair da Prohal porque ela tem o colágeno hidrolisado que é muito reconstrutor ela tem o óleo de macadâmia que nutre muitos fios então ele já vai recuperar o seu cabelo por completo eu super indico essa máscara realmente é um divisor de águas no cabelo que é ressecado danificado e precisa de reconstrução ela repõe aquela massa que a gente precisa devolve a acidosidade e o brilho para o cabelo a próxima dica nunca use chapinha com cabelo úmido gente isso traz um dano absurdo para o cabelo chapinha ela é uma ferramenta quente que se usada no cabelo úmido ela vai fritar o cabelo se você já usou a chapinha no cabelo úmido você vai ter a sensação de estar fritando o cabelo porque ela faz até o chiado porque realmente isso acontece gente ela meio que frita então não faça isso isso é um dos é um crime capilar você não pode de jeito nenhum utilizar chapinha no cabelo úmido por isso seque bem o cabelo com o secador antes de fazer chapinha ou deixe ele secar naturalmente o importante é ele estar 100% seco para quando você for aplicar chapinha para não danificar o cabelo a próxima dica escolha uma chapinha de qualidade eu vou dar uma dica para vocês dessa aqui essa é a Diamond ela é importada mas é uma chapinha muito muito boa ela é digital aparece aqui quando você liga e você controla a temperatura por aqui então por que é importante uma chapinha digital porque no dia a dia você não precisa utilizar mais do que 170 graus porque não tem necessidade para ultrapassar de 190 só quando for um processo químico porque aí precisa de mais calor exemplo se você vai fazer uma progressiva tem que ser os 230 graus os 450 Fahrenheit que essa aqui também dá então ela é tanto para uso diário quanto para uso de progressiva e ela tem muita tecnologia embutida aqui na cerâmica dela ela desliga sozinha se você esquece ligada eu vou deixar um vídeo aqui resenha dela que é super completo ela tem uma tecnologia muito bacana embutida e eu tenho ela há uns 4 ou 5 anos e uso sempre é a única chapinha que eu tenho uso para progressiva para uso diário e nunca deu problema então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo são dicas que faz toda a diferença no cabelo que utiliza chapinha vale a pena você fazer essas dicas principalmente se o seu cabelo está mais ressecado se você usa muita chapinha não esquece de avaliar o vídeo deixando seu like comenta aqui o que você achou se você já faz alguma dica dessa comenta aqui que eu quero saber fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau